Bom, fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ainda, o Vitor Treck aqui E hoje galera, eu queria apresentar pra vocês, mostrar pra vocês os meus equipamentos As câmeras que eu uso, as lentes que eu uso, como eu faço meus vídeos Que tipo de lente eu uso pra cada trabalho, pra cada tipo de coisa Se é boa pra foto, se é boa pra vídeo e tudo mais, beleza? Bom, vamos lá Essa câmera que eu tô utilizando agora é uma Canon T6i Ela é uma câmera que tem 24.2 megapixels Eu gosto muito dela, já faz uns 3 anos que eu utilizo ela Eu já penso em fazer um upgrade, dar uma melhorada, comprar uma câmera um pouco melhor Eu só tô esperando um pouco o mercado pra ver o que que tá vindo por aí de bom Porque ela faz Full HD, 24, 30 e 60 frames Isso quer dizer o que? Que 60 frames eu consigo fazer um pouco de slow motion, beleza? E é o que hoje eu preciso, no mínimo, pra fazer alguns vídeos, certo? E eu gosto muito dela porque ela faz fotos em RAW Ou seja, eu consigo fazer uma pós-produção melhor nela São fotos cruas e que depois eu tenho muito mais informação pra trabalhar, certo? E a lente que eu tô usando nela agora é uma Tokina 1120 f2.8 É uma lente muito boa Se bobear, é a melhor lente que eu tenho até hoje Por conta de... Ela é tão boa pra vídeo e pra foto Ela é uma grande angular Ela não distorce o fundo Mas ela é muito boa pra foto de paisagem Pra esse tipo de vídeo aqui Falando frente a frente com vocês Certo? E vamos pra segunda Eu tenho essa lente aqui Normalmente todo mundo tem essa lente aqui É a lente do kit É uma 18-55 Ela é uma f3.5 Se eu não me engano E... Assim, ela não é uma lente muito boa Na verdade Eu não recomendo muito pra uso profissional Se bem que eu já fiz até casamento com ela Porque tava começando E tinha pouco equipamento e tudo mais Mas eu ainda gosto muito dela Pra certas coisas Eu uso ela bem pouco Mas pra fotos E... Normalmente quando eu tô num ambiente escuro Eu tenho que usar esse flash aqui Que é um flash que eu comprei no Mercado Livre Ele não é tão caro Na verdade ele tem um preço bem legal Só que é claro que ele não vai te dar aquela qualidade toda que você precisa Mas eu gosto bastante dele Porque ele me salva Como eu não faço muito trabalho de foto Faço mais vídeo Ele me salva bastante naquelas... Naqueles trabalhos que eu tenho pra fazer com foto Certo? É... Vamos falar dessa daqui agora Essa daqui Foi a segunda lente que eu comprei Porque eu queria muito tirar fotos da lua Fotos... Né... De paisagens Ela é uma lente zoom Da Canon 75-300mm Então ela tem um zoom Enorme Ela é bem maneira pra tirar fotos Mas ela é bem escura Ela é... F... 4... E quando ela tá toda no zoom dela Ela é f5.6 Ela é bem escura Quer dizer... Eu não utilizo ela pra vídeos Porque... É muito mais difícil você estabilizar O vídeo com uma lente Zoom Certo? Uma lente que tenha Uma distância focal muito grande Beleza? E é claro Que eu tenho também Uma cinquentinha Normalmente todo mundo tem uma cinquentinha Todo mundo que quer começar com fotografia Eu recomendo uma cinquentinha Ela é uma lente fixa Ou seja Ela não tem amplitude Angular Tá? Ela é bem fechadinha Ela é muito boa E essa daqui é uma Yongnu 1.8 Ou seja Ela abre bastante o diafragma dela Que faz aquele fundo desfocado bem legal Essa daqui Eu recomendo Na verdade Comprar a da Canon Se você quiser comprar Tá? Vou deixar o link aí Pra vocês verem Se vocês quiserem comprar É... Esse tipo de equipamento Mas eu recomendo a da Canon Porque essa daqui é um pouco mais É... Você sente que ela é um pouco mais de plástico Então Ela é mais Um pouco menos resistente A da Canon eu acho que vai durar um pouco mais Bom Eu tenho uma GoProzinha A minha GoProzinha Eu não uso muito pra... Pra profissional né Mas pra fazer algum time lapse E alguma coisa assim Porque Você não tem muita flexibilidade Com o que a... O que a GoPro pode fazer Só alguns takes assim De relance De... De... Sabe... De passagem Que eu utilizo de forma profissional Mas pros meus próprios vídeos Eu... Eu utilizo bastante Principalmente Aqui dentro do estúdio Ou vídeos da Gol Pra fazer pro YouTube Porque ela... Ela é bem... Fácil de usar Né Você pode colocá-la em qualquer lugar Então ela é bem tranquila E... Sempre ajuda Quando você tem mais vídeos Pra... Pra... Pós-produção Certo? Bom... E o... O drone que eu uso É esse aqui É o DJI Mavic Pro Ele... Pra mim É um dos melhores drones Que tem Lógico que os Que foram lançados Recentemente São bem melhores Mas eu ainda recomendo Esse daqui Em 2020 Porque Ele faz vídeos ainda Em 4K Né Que sei Que é uma Filmagem muito boa Pra mim Fácil de colorir Fácil de controlar Ele tem estabilizador interno É... Ele é muito fácil de controlar Eu já fiz muitos trabalhos Com ele E eu tenho 3 baterias Pra... Pra usar com ele E que Na verdade Normalmente Eu só usei Até no máximo 2 Se eu não me engano Que duram até 30 minutos De filmagem Que é bastante coisa Certo? E aí nos vídeos No máximo Eu vou utilizar aí Segundos Certo? No máximo Minutos Pouca coisa E agora É... Bom E o equipamento Que eu mais utilizo Que Tô sempre utilizando Ele na verdade É o DJI É o Ronin Né Ele É bem conhecido aí Dentro do mundo Da filmagem Por ser um estabilizador Muito bom Deixa eu pegar ele aqui Eu utilizo ele sempre Nas minhas filmagens Eu gosto muito dele Porque Ele estabiliza Perfeitamente Lógico que dá um trabalho Ele é bem pesado Ele é grande Mas faz o trabalho Uma beleza E eu também E eu também tenho Esse estabilizador Aqui Que é um Estabilizador Que eu comprei Até no mercado livre Eu já fiz casamento Com ele Já fiz alguns trabalhos Com ele Ele Lógico Ele é manual Ou seja Ele não é eletrônico Você coloca a câmera Aqui em cima Ele é bem popular Mas hoje em dia Eu não utilizo muito ele Por ter o Ronin Que me dá muito mais Facilidade De equilibrar A câmera Enquanto eu estou filmando Bom E aqui no estúdio Eu tenho os meus softbox Eu tenho três dele Que eu comprei Eles no mercado livre Bem baratinho Que fazem o trabalho Muito bem Servem para vídeo Tanto para vídeo Quanto para foto Eu utilizo eles Porque eles Têm a luz contínua Certo Então eles servem Para vídeo também E que fazem A maior parte Aqui do trabalho Dentro do estúdio Como vocês estão vendo A luz aqui Certo Bom galera E é isso Esses são os meus equipamentos Bom galera E esses são os meus equipamentos Eu utilizo essa mochilinha aqui Que eu levo ela Para todo lugar Para todos os trabalhos Que eu tenho que fazer Ela que vai comigo Já tem um tempinho Que ela está Comigo E ela está Um pouco surrada Mas não tem jeito Isso aí é assim mesmo Beleza Bom E qualquer pergunta Que vocês tiverem Pode fazer aí nos comentários Qualquer dúvida Que vocês tiverem Podem mandar aí para mim Que eu vou falar com vocês Sobre filmagem Sobre fotografia Sobre o que eu puder ajudar Eu vou tentar ajudar vocês Beleza Então a gente se vê aí No próximo vídeo Valeu E aí A CIDADE NO BRASIL